Fica tranquila, eu vou deixar sem terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Me bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Você tá contando só com parte boa do fim Se esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade minha E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou desse que Eu não sou desse que implora a superar Eu não sou desse que espera sem beijar Eu não sou desse que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou desse que implora pra voltar Eu não sou desse que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí E aí Quer terminar mesmo assim E aí E aí E aí Quer terminar mesmo assim Não, não tô fazendo drama não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí Se eu não senti te amar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Até se guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te quero Tem muita coisa sua Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te quero Foi mal aí se eu não senti te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não tô implorando pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu nego ainda te amo Meu nego ainda te quero Eu te prometo Também prometo não prometer nada Também prometo não te cobra nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam sua E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala Quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira errada Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre é porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando eu tô com saudade eu te chamo Eu deixo você ir só pra te ver voltando Fiquei só sem você Sem teu amor eu não sei viver Sigo em frente a lamentar Não, sem teu amor não dá Vou mudar de cidade Não posso ver você passar Que os meus olhos só sabem chorar Coração sangrando de sofrimento Não dá pra disfarçar a dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus eu quero ter Você aqui comigo por favor E juntos prometer Uma vida de carinho e de amor Eu vou morrer Cruel solidão As horas passam E a vida não volta não Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo E posso te fazer feliz Bem apaixonado meu amigo Do jeito que o velhinho gosta Chama Aperta A rocha Bora velhinho Bora velhinho Bora Não posso ver você passar Que os meus olhos só sabem chorar Coração sangrando de sofrimento Coração sangrando de sofrimento Não dá pra desfarçar A dor que sinto por dentro Já tentei mudar Mas não consigo Por Deus Não me Renda Los Coração投ra As horas passam e a vida não volta não Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo e posso te fazer feliz Eu vou morrer, cruel solidão As horas passam e a vida não volta não Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir O quanto eu te amo e posso te fazer feliz Feliz Se não quer assumir nós dois, avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra depois, eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vou vir a ex, pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez Vem deixar meu corpo do jeitinho que eu sonhei Eu vou beijar seu corpo todo do pezinho ao pescocinho Eu vou deixar a marquinha do carinho Se não quer assumir nós dois, avisa logo pra eu vazar Sempre me joga pra eu vazar Sempre me joga pra depois, eu não nasci pra esperar Ou eu viro oficial ou eu vazar Ou eu viro oficial ou eu vou vir a ex, pensa direitinho se largar não tem refei Se quiser ajuda pra eu vazar Se quiser ajuda pra assumir nós dois de vez A marquinha do carinho Vai levar uma semana pra assumir cada roxinho Eu vou deixar a marquinha do carinho A marquinha do carinho A marquinha do carinho O arqueinha do carinho Foi buscar carinho, onde nunca tem Foi buscar amor, deu com o coração na parede Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração, mas manda localização E eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo E eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí, borrar com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso E eu tô indo aí, pra volta sem você com raiva de mim Agora tá achando que é assim, só estalar o dedo e dizer sim Você não merece consideração, mas manda localização E eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo E eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, buscar motivos pra chorar de novo E eu tô indo aí, pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço Falaram eu também pro seu te amo falso E eu tô indo aí, pra volta sem você e com raiva de mim Que eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço E eu tô indo aí, porra com seu batom minha cara de palhaço Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar da barra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde, eu vou ter que engolir com essa decepção Te ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a dobra aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não De ter amado muito, o seu amor de menos Mas coração é cego quando o assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais seis do meu coração Namorando ou não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a dobra aqui no meu colchão Namorando ou não Namorando ou não Namorando ou não E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como nem Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Sucesso do Henrique Chama Galera dos paredões E bugo velhinho Vem Quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer só pro prazer E te tratar como nem Quando se sentir maluca Quando se sentir maluca Como se no mundo Só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Repertorio novo do velhinho É meu amigo Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu O seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte O cão que late não morde O cão que late não morde Sucesso Israel e Rodolfo Mário Fernandes A galera dos paredões Estouro velhinho Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte O cão que late não morde O cão que late não morde E pra minha sorte O cão que late não morde O cão que late não morde Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa De ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o rumo da história Então fale aí Que a culpa é nossa Sucesso maior de Maraíza Tá no repertório do Reinho Vida Produções Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que você não quer sair com o rumo da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o rumo da história Então fala aí Já que você não quer sair com o rumo da história Então fala aí Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Que a culpa é nossa de ser traído De ser permitido De ser ser um bosta Já que você não quer sair com o rumo da história Então fala aí Que a culpa é nossa E quando eu não te responder Ou quando falar que tô bem Quando eu fizer por prazer E te tratar como ninguém Quando se sentir maluca Como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Tu vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Tu vai querer voltar atrás Quem cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais A rocha O que é que me perdeu O que é que me perdeu O que é que me perdeu Nunca como se no mundo só tivesse eu Quando eu resolver inverter os papéis Um vai se arrepender da cabeça aos pés Quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais E quando vê que me perdeu Um vai querer voltar atrás O que cê vai fazer sofrer Quando eu não quiser mais Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Fecho os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa Só sua boca Só sua boca Tem o mel Que acalma Que acalma O meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo Não, não tô fazendo drama, não Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora um coração Nunca foi pecado Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí Se eu não senti Se chamar de ex É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Foi mal aí Se eu não senti Chamar de ex É que a fila Travou na sua vez Não tô implorando Pra você voltar pra mim Mas quiser vir Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Tem muita coisa sua Tem muita coisa sua Nesse guarda-roupa Não quero jogar fora E começar do zero Meu Tengo Ainda te amo Meu Tengo Ainda te quero Ainda te amo 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 Pra pôr meu nome Ainda te amo 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 Que eu tô indo Ainda te amo 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 Deus deu a forma Ainda te amo 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 Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Sucesso do Tarcísio, bora! Bora, velhinho! Leão CDs! Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai laicar Eu fico ouvindo seus áudios antigos Uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu te amar Eu era um mala Nos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Valia nada Sua patonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Nos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua patonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Menos um maluco Na noitada Chama! Os restos do embaixador Gustavo Lima E Matheus de Calão Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu te amar Eu era um mala Nos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua patonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Nos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua patonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitada Menos um maluco Na noitada Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz as minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta tem certeza Que quer terminar Ai eu te abraço Pra te consolar Me dou abraço Encontro a boca Morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra vir aqui me ver Me dou abraço Encontro a boca Morde e tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Você quer levar Meu moletom com ela Só pra eu ir na casa dela Buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar levou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela Agora eu nunca mais vou lavar ela Ela foi embora com meu coração Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algo pertence seu Pra vir aqui me ver Procurei Te encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu pássaro noturno Procure entender porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonho a viver Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Procurei 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 E vai valer a pena E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Só você Fazer isso Tô colocando Tô colocando o futuro De alguém Que não é meu Nem risco Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E veio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Por parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Vai! 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 Sucesso da Simone Mendes! Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E veio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você Eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir Não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Que não resistir Com a bolsa chanel no braço Ou uma sacolinha Ou uma sacolinha de supermercado Com dote cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fluentemente umas treze línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou uma cara fechada de um mau humor Risou, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende vinho de um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a toda loteria achando que tem sorte Surtudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Ei, ei E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Sucesso, Madson! Sucesso, Madson! Ferinho! Falando fluentemente umas treze línguas Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorriso com bom dia Ou uma cara fechada de um mau humor Risou, camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a toda loteria achando que tem sorte Surtudo sou eu Surtudo sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você 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 Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou o QR Code Escolheu uma bebida, abre um sorriso e diz, é hoje E chega um garçom com os balões de corações Escrito a amor de bilhões E o beijo veio daquele jeito, folha de temporada e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui, pra me fazer feliz, inocente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar, com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom com os balões de corações Escrito a amor de bilhões, o beijo veio daquele jeito, folha de temporada e sem defeito Na boca de outro, na boca de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui, pra me fazer feliz, inocente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar, com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento, restaurante, aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar, com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto Sertaneiros do Arrocha, tocando o seu coração Marcelo Cedeiras Na cara que não dá mais certo O nosso amor passou da conta E chega de quebrar a cara Já fosse amar Tô de malas pronta Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Quero mandar um alô especial É o nosso parceiro, Roberto Gravando com qualidade Valeu, parceiro Tá na cara que não dá mais certo O nosso amor passou da conta E chega de quebrar a cara E chega de quebrar a cara Já fossei a par Tô de malas pronta Vou recomeçar Vou recomeçar a minha vida Apagar as mágoas do passado Esquecer o que você me fez Vou tentar outra vez Amar não é pecado Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Vai ser melhor assim Segue seu caminho, eu vou seguir o meu Vai ser melhor assim E não vem me dizer que se arrependeu É caso encerrado Tudo foi errado E acaba aqui O nosso amor chegou ao fim Aqui sentado nessa mesa Só um copo de cerveja É minha companhia E essa casa está tão cheia E parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário Ainda está marcando O dia e o mês Foi a primeira vez E o que me prometeu Será que se esquecer De todos nossos planos Nossos filhos Nosso apartamento Da nossa lua de mel Do nosso casamento Como pude acreditar Nesse seu juramento E agora estou sozinho Outra vez De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Vai ser difícil Eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido E assim eu vou vivendo E assim eu vou vivendo Essa vida bandida Até você voltar Um grande abraço Um grande abraço De copo sempre cheio De copo sempre cheio Coração vazio Tô me tornando um cara Solitário e frio Vai ser difícil Se eu me apaixonar Se eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado Do que iludido Acreditar no amor Já não faz mais sentido E assim eu vou vivendo Essa vida bandida Até você voltar Sertanejos do Arrocha Falando de amor Marcelo Cidês Pra que correr perigo E por que não viver comigo Pra que levar a fama De dormir com quem não ama Despeito seus defeitos Eu sei que ninguém é perfeito Intento como é Mas pra ser minha mulher Vai ter que mudar Sair dessa vida Te quero por inteira Não te quero Dividida A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Ao lado de Quem não te amou Vai ter que mudar Sair dessa vida Te quero por inteira Não te quero Dividida A vida lá fora Só te machucou Só te machucou É amor pra vida É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira Dividida 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 A vida lá fora A vida lá fora Só te machucou Fingindo ser feliz Dividida 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 Ao lado de quem não te amou É amor pra vida É amor pra toda Quando eu Quando eu não te amou Quando eu a conheci É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Põe um abraço Põe um abraço Peço desculpas Escuta o que eu vou falar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Jogou minhas roupas fora Escolmei o sobrenome E ainda posto foto Grudada com outro homem Fala que me deu asas Me ensinou a voar Estou de asas cortada E pro garçom eu vou chorar Oh garçom Peço desculpas Escute o que eu vou falar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Oh garçom Peço desculpas Escute o que eu vou falar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Tô sem forças pra lutar Mais uma noite sem dormir Mais uma noite sem dormir E mais um dia sem te ver Aos poucos eu vou percebendo Que estou perdendo Que estou perdendo você Tudo começou comigo Tô sem forças pra lutar Refúgio eu fui procurar Refúgio eu fui procurar Essa atitude de mim Essa atitude tomar Não volto mais Não volto mais errar Não volto mais Acalma o meu coração Acalma o meu coração Você já me bloqueou No zap no celular No zap no celular Não precisava amor Essa atitude de mim Essa atitude tomar Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Eu magoei o seu coração Fui errado Eu fiz algo sem pensar Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Eu machuquei o seu coração Prometo amor Prometo amor Não volto mais errar Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Eu magoei o seu coração Foi errado Eu sei Fiz algo sem pensar Me perdoe amor Me perdoe amor Te peço perdão Eu magoei o seu coração Prometo amor Não volto mais errar Eu me perdoe amor Eu me perdoe amor Legenda por Sônia Ruberti